Do Venâncio e Jorge Costa O seu rebolado é falsificado Ritmo que é bom você também não tem O seu rebolado é falsificado Ritmo que é bom você também não tem Dá paralisia toda vez que vai ao samba Fica de perna bamba e não convence ninguém Já presenciei você fazer um teste Nesse mesmo teste você não foi aprovada Foi uma desilusão Fez a cara do papai cair no chão É um pecado mortal você dizer que saiu Que corta a bandeira em quatro escolas de samba Império, Portela, Salguir e Mangueira Os moradores do morro o seu caso tem comentado Até já lhe puseram o apelido de Sebastiana do Falto Rebolado Mas o seu rebolado é falsificado Ritmo que é bom você também não tem Dá paralisia toda vez que vai ao samba Fica de perna bamba e não convence Convence ninguém já presenciei Você fazer um teste Nesse mesmo teste você não foi aprovada Foi uma desilusão Fez a cara do papai Cair no chão e vejam só que papelão Você pode não saber o papai cair no chão! Dá alegrina longa e não conhecahi Tchau! Tchau! Tchau!